O grande número é que está livre para disparar. Entendido. Física lançada. Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se não fizer isso, vou decepcionar todos. Isso não, se aproxima. E é a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua. Física, Zulia, só a única que... É a única que eu já... É a única que está fazendo. É a única que está fazendo. É a única que está fazendo. Física, Zulia, só 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 a única que está fazendo. É a única que está fazendo.